Música Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros E o legal que acontece aqui, as pessoas quando vêm para o palco As vezes não aceitam a sugestão, e vocês veem, é assim mesmo É normal, tá pessoal? As pessoas as vezes não aceitam a sugestão A gente tira, lembra que a gente falou? A gente tira porque as pessoas as vezes não aceitam a sugestão E é super normal, não tem problema algum, tá bom? E a gente vai continuar aqui falando do nosso show Tudo bem? Tudo Tá bom? Melhorou, né? Melhorou Obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço Tá gostoso, né? Bom Hoje eu falo o nome Se quiser presentear Importado? É Não A gente já fala, tá? O nome dele eu te passo aí 25 e Marte É Não sei se como sou Não? Espera aí Ah, é telepatia Alguém entende Alguém entende alienígena aqui? Telepatia? É estranho Nossa, está estranho Ela não está entendendo Pergunta para ela Qual que é o nome dela Ela tem que falar na língua dela Tremenda Não, tem que falar na língua dela Pergunta qual é o seu nome Na língua alienígena Hã? Qual que é o seu nome? Não, ela não está entendendo Sani Ela não está entendendo Ah, ela não está entendendo Ah, ela não está entendendo Sim O que que ela falou? Pergunta O que que ela falou Qual que é o nome dela? O nome dela? É O nome dela é Canilda É Pergunta para ela Quantas naves ela veio Mas fala na língua dela Égna Orpheiris Hã? 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 Posso falar, cara. Trinta e três shows que nós já fizemos aqui. Trinta e três. Aqui. Co free! Uau! Você veio com quem mesmo? Você vai te dividir com ele? Ele é justo, ele é justo Tá justo, senta aí Qual a primeira coisa que você vai fazer? Vou comprar o Comet Club Vai deixar o Jó cair ou não? Não Não, ele já cai embora É Pede, fala para a Lenina assim Se eu falar durma, ela não entende Fala para a Lenina, durma, ela vai entrar em hipnose Mas tem que olhar para ela e pedir para ela olhar para você E falar durma na língua dela Uma salve e pausa a nossa tradutora Vambora Vambora Então, para a gente finalizar Se a Lenina vai jogar a bomba Mas você precisa pedir para a Lenina abrir os olhos E quando ela abre os olhos ela entende português Eu estou preocupando Eu estou preocupando Eu estou preocupando Eu estou preocupando Está entendendo a gente agora? Sim E aí, pronto Aí, ó Estácio Estácio Boa Muito bem Se vocês olhem para mim Olhem para mim todos vocês Eu sempre peço para frente Eu sempre ando com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Vocês voltam Naquele incrível estado de hipnose Que vocês já conhecem Essa granada hipnótica Ela está aqui, ó No meu bolso Na minha mão agora Vou tirar O pininho Arremesso Subter Subter Subter